Olha gente, se você já assistiu o filme O Gladiador, você deve lembrar do general Máximus e deve lembrar de uma cena em que ele acorda com ferimento no ombro e larvas de moscas estão nesse ferimento. Ele tenta mexer e um escravo africano pede que ele não mexa, porque aquelas larvas vão ajudar no processo de cicatrização. Ou seja, os romanos antigos já conheciam a chamada terapia larvária, que chegou aqui no Brasil e está sendo utilizada com grande sucesso, principalmente em pessoas vítimas de queimaduras e em pessoas com ferimentos que não cicatrizam, principalmente devido ao diabetes. Eu te explico isso em menos de 3 minutos. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho um achado e doutorado em microbiologia e imunologia. Te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. Olha gente, a terapia larvária já é conhecida há milhares de anos pela espécie humana. Nada mais é do que a utilização de larvas de certas moscas para limpar ferimentos e acelerar o processo de cicatrização. Isso porque algumas moscas possuem larvas que comem tecido animal em estado de decomposição, necrosados. E essas larvas liberam secreções, liberam um exudato, rico por exemplo em alantoína e bicarbonato, que protege o ferimento da contaminação bacteriana. Ou seja, são antibióticos naturais. A Inglaterra já tem esse procedimento validado por lá, os Estados Unidos também e aqui no Brasil a Unicamp e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte já começam também a fornecer larvas que são estéreis, limpas, para que hospitais possam acelerar o processo de cicatrização de pessoas vítimas de queimaduras e pessoas diabéticas com ferimentos que são de difícil cicatrização. Essas larvas são de espécies de moscas específicas e aqui no Brasil a espécie de mosca é essa bem aí, a Cocleomia marcelária. As larvas dessa mosca quando criadas em laboratórios são limpinhas, são estéreis e quando colocadas em cima de ferimentos comem apenas a parte necrosada, apenas a parte podre do ferimento. E como eu disse anteriormente, secretam substâncias que vão dificultar a colonização bacteriana. São antibióticos naturais. Um outro ponto importante, essas larvas quando se movimentam sobre o ferimento aceleram o processo de cicatrização. Isso porque elas estimulam a produção de tecido de granulação e o processo de cicatrização acontece em um terço do tempo que normalmente deveria acontecer. É a ciência brasileira se inspirando nos antepassados para trazer soluções para nós brasileiros. Viva a ciência, forte abraço, bom domingo e até a próxima!